Trocar informações sobre o trabalho da Polícia Comunitária no Brasil e no Japão e estratégias de policiamento estão entre os objetivos do Seminário Anual de Polícia Ostensiva, realizado no Rio Grande do Sul. A iniciativa faz parte do Acordo de Cooperação Técnico Internacional firmado entre Brasil e Japão. Um perito da Polícia Japonesa participou do evento este ano. Estou aqui viajando para ver como é que está a situação de cada estado, né? E como é que o policiamento do Japão pode ajudar o melhoramento, o andamento do policiamento, né? Nós temos aqui um público-alvo baseado em gestores de programas de policiamento comunitário, são oficiais de praças da Brigada Militar, que nos mais de 50 municípios que desenvolvem tanto programas de patrulha escolar quanto de núcleos de policiamento comunitário, além dos comandantes da região metropolitana. O trabalho desenvolvido no Rio Grande do Sul pelos núcleos de policiamento comunitário é considerado exemplar. O estado conta com núcleos distribuídos em várias regiões que realizam ações como as patrulhas escolares. Esses policiais, eles têm um perfil adequado, até porque são normalmente instrutores do PROERJ, né? Também desenvolvem um programa de resistência às drogas nessas mesmas escolas e fazem um trabalho voltado para a segurança do ambiente escolar. Há uma interação e uma celeridade no atendimento de alguma questão que a escola possa estar indicando. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto